A CIDADE NO BRASIL 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 Onde eu tô? Você está em uma casa funerária Você está morta Sofreu um acidente de carro Atingiu um caminhão carregado com tocos Mas eu não morri Você foi declarada morta Há oito horas Seu sangue não corre mais pelo seu corpo As células O seu cérebro Estão morrendo lentamente Seu corpo já está se decompondo Não tô morta Bem Essa aqui é a sua certidão de óbito Causa da morte Trauma interno massivo Hora da morte Oito horas e vinte e três minutos Você chegou aqui sem vida Você chegou aqui sem vida O médico atendente assinou aqui As vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos da noite passada Eu sinto muito Eu sinto muito O que tá acontecendo? Por que eu não consigo me mexer? O que você tá fazendo? Não me toca Não me toca Só estou preparando seu corpo Aliás você precisa estar além da parte do seu funeral Eu não tô morta Todos vocês dizem A mesma coisa Sempre E você precisa descansar agora Ai meu Deus não Não Isso não pode ter acontecido Isso deve ser um pesadelo Eu preciso acordar Eu preciso acordar Euguns Quem vai passar Acorda Eu preciso acordar Eu preciso acordar Eu preciso wrapper